4 de junho de 1998. Era madrugada. O então promotor de justiça, Igor Ferreira da Silva, voltava para casa com a esposa, Patrícia Ágil Longo, de 27 anos. Eles seguiam para o condomínio onde moravam em Atibaia, interior de São Paulo, a 64 quilômetros da capital. Patrícia esperava o primeiro filho. Estava grávida de sete meses. Horas mais tarde, foi encontrada morta, com dois tiros na cabeça, dentro do carro do casal. Na época do crime, Igor contou à polícia que ele e a esposa tinham sido vítimas de um assalto e que os criminosos fugiram com o carro e levaram a mulher como refém. Essa versão até convenceu a polícia durante algum tempo. Mas logo a farsa foi descoberta e Igor foi denunciado por homicídio qualificado e também por aborto, já que Patrícia estava grávida. 18 de abril de 2001. Dia do julgamento do ex-promotor no Tribunal de Justiça de São Paulo. Beneficiado pela lei, Igor não compareceu ao júri, onde foi defendido pelo advogado Márcio Tomás Bastos, que se tornaria ministro da Justiça logo depois. O réu foi condenado a 16 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Como respondia em liberdade pelo crime, aproveitou para fugir logo depois da sentença. 19 de outubro de 2009. Igor ficou foragido durante oito anos. Mas no dia 19 de outubro de 2009, depois de denúncia anônima, foi preso na região do Tatuapé, zona leste de São Paulo. A aparência do ex-promotor de justiça havia mudado bastante. Estava bem mais magro, calvo e abalado emocionalmente. Mesmo condenado, continuava a alegar inocência. Em 2014, Igor foi beneficiado pelo regime semiaberto. Preso na Penitenciária 2 de Tremembé, passou a ter direito a cinco saídas temporárias por ano. Era considerado um detento exemplar, sem nunca ter cometido qualquer falta disciplinar. Dividia a cela com outros presos, tinha acesso à televisão, biblioteca e dava aulas de inglês para os internos. Em outubro deste ano, o advogado do ex-promotor de justiça, Leandro Lanzelotti de Moraes, solicitou à justiça a regressão de pena para o regime aberto. Mas a vara de execuções criminais de Taubaté, no interior paulista, negou o pedido. A juíza Vânia Regina Gonçalves da Cunha afirmou que, apesar de Igor ter o tempo necessário para ter direito ao benefício, não tinha aceitado ser submetido à avaliação psicológica. E, sem o laudo dos especialistas, não poderia cumprir a pena em casa. Novembro de 2016. Em pouco mais de um mês, a situação mudou. E Igor ganhou o direito de sair da penitenciária de Tremembé. A mesma juíza que tinha negado o pedido, desta vez assinou o despacho e acatou a decisão do desembargador em Sinas Manfré, do Tribunal de Justiça de São Paulo. O ex-promotor está agora em liberdade. A pena de Igor vai até abril de 2025. E, nesse período, ele tem que cumprir algumas exigências que foram feitas pela justiça. Deve ficar em casa das 8 horas da noite até as 6 horas da manhã. Não pode deixar a cidade sem avisar as autoridades com antecedência. E, também, a mais importante delas é que, todos os meses, ele deve vir até o fórum prestar contas ao juiz. Igor é ex-delegado, irmão e filho de advogados. Sempre foi considerado inteligente por ter sido aprovado nas primeiras colocações dos vários concursos que participou. Até hoje, os parentes de Igor e da esposa Patrícia não acreditam que o ex-promotor de justiça tenha cometido o crime. O pai dele até escreveu um livro para defender o filho. A Penitenciária 2 de Tremembé é um presídio conhecido por ter como detentos pessoas envolvidas em casos de grande repercussão em todo o país. Lá estão os irmãos Cravinhos, condenados pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen e Alexandre Nardone, responsável pela morte da filha Isabela.